Marcelo, a gente... Bora abrir a pergunta pro público? Vamos, cara. Já tá na hora? Não, não tem hora. Cara, vamos cagar pro público? Não, vamos. Vamos cagar pra eles. Na verdade, internamente a gente caga pra eles. Como assim, cara? Pro público. Não, internamente não. O formato do programa tem a ver com... Não, não. Tipo, eu pessoalmente não importo muito com o público. Caralho, olha aí. Tá vendo? Só os caras que você... Olha só os ídolos que vocês criam. Eu só quero saber de... Ele é um cara honesto, ele é sincero, ele é orgânico. Orgânico? Orgânico. Eu fumo bastante coisa orgânica. Não, ele é um escravo da erva maldita. Olhem meus amigos, olhem os pais, olhem mães. Olha o que pode acontecer. A que ponto chegou um ser humano. Olha o que pode acontecer. Olha só a que ponto chega um ser humano escravo da marofa. Olha só, escravo da marofa. Hoje ele tem o programa de maior sucesso da internet brasileira. Programa de bate-papo. Ele vive disso. Ele ganha dinheiro com isso. Ele ganha dinheiro pra isso. Pra comprar esse... Essa erva maldita aí. Ah, foram só dois, porra. Ah, hoje eu tô leve. Não estuda. Não trabalha. Você quer que o seu filho seja milionário. Com 34 anos de idade, fumando maconha? Então deixa ele seguir o exemplo desse monarca aí. Milionário. E Coca-Cola Zero também. Milionário e corno aos 34 anos de idade. É, corno, infelizmente. Milionário e meio corno. Cara, desencana disso, cara. Não, mas eu tô encanado assim, na real. Faz bastante tempo. O problema é que você tem que parar de fazer programa ao vivo. Por quê? Porque facilita muito a cornedão. Verdade. Faz sentido. Vai sim. Eu tenho que estar aqui, né? A tua mulher tá lá só, ligada no flow. Sabe a hora que acaba. Duas horas e meia, tá sossegado. Sossegado. Na hora de... Já dá pra fazer bastante coisa, cara. Verdade. E você ao vivo aqui. Alô, alô. É, mandando um salve, salve família. Ela tá ligada lá no flow pra saber. Desculpindo o seu segredo. Ela é uma das pessoas que trans ouvindo flow ali. Outra coisa. Ao vivo. Trans ouvindo flow ao vivo. Muita gente faz sexo ouvindo flow. E eu... Isso é verdade. É verdade. Os caras, às vezes, no Twitter, mano. Eu trouxe hoje ouvindo flow. Se a gente pudesse ver também, pode ser interessante. Pode ser uma coisa estimulante. A Soninho X, ela podia fazer um vídeo dela vendo o flow fazendo sexo. Pode ser. Caralho. Você conhece a Soninho? Não. Vamos ver se ela vai mandar a bit. Provavelmente ela vai mandar a bit. Então, ó. Três minutinhos pra gente ficar. A gente vai ficar no mudo aqui. Uns três minutinhos a gente já volta. Só pra Marcelo dar uma mijada. Tchau. 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 Tchau.